Toda vez que eu penso em você Me aperta o peito, pois sinto o amor Toda vez que falo em você Me bate a saudade, mas disfarço a dor Toda vez que quero você Meu corpo se agita, se aquece de amor Toda vez que vejo você Entendo porquê Você é o meu amor Seus olhos, seu cheiro Me enlouquece, mexe com meu corpo e quero mais Sua boca, seu beijo Tudo isso é de você e de ninguém mais Seus olhos, seu cheiro Me enlouquece, mexe com meu corpo e quero mais Sua boca, seu beijo Tudo isso é de você e de ninguém mais Seus olhos, seu cheiro Toda vez que quero você Meu corpo se agita, se aquece de amor Toda vez que vejo você Entendo porquê Entendo porquê Você é o meu amor Seus olhos, seu cheiro Seus olhos, seu cheiro Me enlouquece, mexe com meu corpo e quero mais Sua boca, seu beijo Seu beijo Tudo isso é de você e de ninguém mais Seus olhos, seu cheiro Seu cheiro Me enlouquece, mexe com meu corpo e quero mais Sua boca, seu beijo Seu beijo Seu beijo Tudo isso é de você e de ninguém mais Seus olhos, seu cheiro Seu cheiro Me enlouquece, mexe com meu corpo e quero mais Sua boca, seu beijo Seu beijo Tudo isso é de você e de ninguém mais